Oi pessoal, bem vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vim mostrar como estão os pés de uruncum eles estão bem carregados, está uma maravilha, daqui uns dias já vai estar na hora de colher uruncum é um tipo de tempero bastante usado na culinária mineira e brasileira e pelo mundo afora também para dar cor e sabor aos alimentos as sementes do uruncum são usadas tradicionalmente também por índios como matéria-prima para fazer tintas vermelhas, corante natural e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto